Tenório está decidido a juntar as duas famílias no Pantanal. Eu quero que você e as crianças vão morar comigo na fazenda. Isa Lucas tem uma dívida para acertar com Juma. Eu estou com arrependimento aqui dentro, tão doído que... que até tive vontade de ir-se embora. O que é que não foi? Que eu precisava de seu perdão. Hoje, Pantanal. Pantanal.